Polícia Rodoviária Estadual, que recebeu uma viatura semi-blindada para garantir a segurança dos agentes, dos policiais, nas ações de rotina de fiscalização nesse final de ano. Muito importante esse veículo chegar, porque a Polícia Rodoviária Estadual está sempre envolvida nessas ocorrências de combate a furto e roubo de carga. Então, muito importante esse veículo para a segurança dos policiais e também para os usuários das rodovias nesse final de ano.